Oi galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindo pessoal! Meu nome é Helena Você pode me chamar de nena Rala a ver Esse é meu quarto E esses são minhas bonecas Hoje eu vou fazer uma coisa bem legal Eu gosto de fazer muitas coisas Mas quem eu adoro mesmo é brincar Eu adoro brincar no parquinho do meu pé Mas eu não gosto de ir com a minha avó Eu gosto da minha avó Que é a que eu caia Ela fica doiteia Quando eu tô bonacada Ela fica falando aqui Nena, não tem tudo aí Topo Nena, não tem tudo aí Topo Depois que machucar Não vai chorar Tá bom Nena, tô avijando Eu avijei Eu avijei Fala de chorar Agora é a ticholo Ela falou Tanta que eu caí Essa foi a etola de hoje Boteu que eu tô? Até quarta que vem Tchau 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 Tchau